Não tivemos aquela guerra monstruosa, mas tivemos sim algum confronto, na verdade, entre Victor e Alicia, mas eles trabalharam muito mais tempo juntos do que um contra o outro, isso é fato, né? Só que o episódio 14 acabou de uma maneira que um dos dois ali, aparentemente, tá correndo um grande perigo. E a pergunta é, Locke, vai acontecer alguma coisa definitiva com algum desses dois aí? Como é que tá? Cara, tudo certo. Essa aqui, acho que é uma grande coisa, assim, que surgiu, cara, por causa da promo, né? E isso até eu vi surgir mais, até, dentro da descrição aqui do vídeo, tanto na take quanto depois do fim do mundo, a galera falando lá, cara, o Victor pode morrer por causa do jeito que ele aparece na promo, bem no finalzinho lá, ele aparece deitado, de um jeito, já que já é de dia, ou seja, passou algum tempo ali, parece lá sem forças. Então, eu não duvido mais nada de Filho do Alquideado, decidiu isso pra minha vida, não duvido mais nada. Qualquer coisa pode acontecer na série, não tem como cravar nada. Não, cara, aquilo que eu achava que não ia rolar, o Victor não vai morrer, porque até o domingo lá, ele é um dos produtores da série, foi responsável pelo retorno da Kim Dickens, pra ser a médica, não sei o que, né? Eu não duvido mais nada, entendeu? Mas que pouco, cara, eles façam isso realmente, e o Victor pague pela sua consequência toda, e acabou morrendo nesse episódio, cara. Tem uma coisa da sinopse, né? A Alicia, teoricamente, volta pra salvar alguém na torre. Teoricamente, esse é o que ela promo, é alguém muito ligado a ela, é o Victor. Porque nem a Charlie tá lá, com a galera esperando na praia, ou na jangada já, aquela coisa toda, é o Victor, cara, é o Victor. E daqui a pouco pode acontecer coisa dupla, né? É, cara, exatamente. Mas, cara, deixa eu falar assim, ó, o Victor, ele, lá do início, ele era um dos meus personagens favoritos. Ele e o Nick, lá, quando deixaram a primeira cena deles junto, naquela prisão militar lá, cara, eu gostei muito daqueles dois personagens ali, eu achei muito massa. Tem, inclusive, eles trabalhando juntos e tal. E é engraçado, porque eles tiveram uma grande aproximação e depois até a Nick acabou morrendo, mas daí a Alicia virou essa pessoa muito conectada ao Victor, né? Mas, de início, era o Nick. E, cara, é um baita personagem, apesar de... Ele sempre vai e volta, só que ele é meio imprevisível, porque tu nunca sabe o que ele vai fazer, se ele vai fazer algo bom ou algo ruim. Quando tu espera algo ruim, às vezes ele faz algo bom e vice-versa. Só que, eu acho que a série, né, tudo esse caminho que levou até agora, gerou um certo problema em ele voltar ao que era. Tipo, a que a gente falou até, né? Ser reintegrado naturalmente ao grupo e viver depois de tudo que ele fez pra todo mundo ali, né? Então, eu acho que essa morte dele, apesar de ser uma morte de um personagem que tá desde o início, um personagem importante e tudo mais, ele ajudaria um pouco a história, sabe? Pra não deixar tão desse jeito, tipo, ah, voltou e todo mundo vai aceitar e ok, entendeu? Eu acho que por esse caminho seria uma boa escolha e talvez ele fique daí só como um produtor lá, né? É, pode ser, cara. É que tá, né? Chega um momento que os atores, eles querem fazer outras coisas também, né? Também. Isso a gente, da Melissa McBride lá pedindo tempo também, né? De sair das... É muito isso, cara. Pô, a galera quer um pouco de tempo seu, né? Também, assim, os outros trabalhos. As duas coisas, né? É. E daqui a pouco, isso, né? E é que tá, a gente sabe, não porque eles nos falaram, mas a gente sabe por outros meios, de outros anúncios, que a Alicia, não a personagem, mas a atriz que fala da Alicia, que é o mesmo, ela vai estar em outra série já. Então, ela começa a gravar agora, já em julho. E a gente, teoricamente, já sabe também que ela não tá no começo da oitava temporada de Fira, pelo menos. Ou daqui a pouco ela nem tá, entendeu? Ou alguma coisa vai acontecer e ela nem vai estar, porque tem a história do contrato, tudo mais. Então, cara, daqui a pouco o Victor já tá decidido que ele não vai estar e a gente só vai descobrir no episódio. Pode ser isso também, por algum desses motivos. Exatamente. Mas, né, pra trazer dois lados da mesma moeda, vou me contradizer aqui, porque o meu argumento, ele foi uma linha de raciocínio lógica. E Fear do Alcantide, muitas vezes, não segue algo lógico. Então, eles, né, ah, vai ser assim, não faz sentido. Ok, ótimo, melhor ainda. Então, cara, talvez, até, principalmente se, porque a gente sabe que, né, como tu falou em relação a Alicia, tudo isso, se sair a Alicia, talvez o Victor fique pra não assumir o papel, é dois personagens, mas esse arco de redenção dele pode estar relacionado a isso. Então, né, e aí ele se tornar, manter aquele personagem forte, mas que passou por uma redenção por conta de um trauma, enfim, pode acontecer as duas coisas, mas o fato é que a gente duvidava que ele ia morrer, só que agora eu não duvido mais. É, não tem como duvidar de Fear do Alcantide. Fear do Alcantide, ele vai nos surpreender por bom e por ruim. É, é. E assim, e acho, cara, que a tua teoria lá de trás, da Alicia virar uma cobaia do CRM, não tem como descartar também. E se for pra eles darem um sumiço na personagem da Alicia, sem a morte. E daqui a pouco o Victor pode entrar nessa levada toda aí, se eles chegaram lá na torre, só tá os dois na torre lá, e alguém chega lá pra salvar, porque a gente sabe o negócio da antena, a gente sabe aquela coisa toda, não sei o que. Porque daqui a pouco, se alguém chega lá e leva os dois, e a gente não vê pra onde é que eles foram, o destino tá traçado pros dois, entendeu? Tá. Ou seja, isso também pode acontecer, e daí libera a agenda da torre, libera tudo. Isso é uma possibilidade, entendeu? Exato. Ainda não tem que trabalhar ali no universo, entendeu? É, cara, galera, o resumo é, tudo pode acontecer em Fear the Alcantide, a gente tem nossas teorias, vem aqui, teoriza a fala e tudo mais, né? Mas tudo pode acontecer, e a gente quer saber a sua teoria também. Então comenta aí nos vídeos o que você acha que pode acontecer, ou o que não vai acontecer, né, na sua opinião. Vai lá no grupo do Telegram conversar com a galera também, rola uns papos muito legais lá. Curte o vídeo, manda pra galera, né, Luke? Pra gente continuar chegando em mais fãs de The Walking Dead. Exato, galera. E assim, ó, domingo com certeza, oito e pouco da manhã, a galera já viu o episódio, já está falando sobre o episódio lá com todos os cuidados, né, que a galera tem lá de colocar aqueles negocinhos de proteger a mensagem do Telegram e tudo mais lá. Mas assim, cara, se é fã desse universo, entra no grupo do Telegram, tu vai encontrar assim, ó, muitos fãs desse universo que vão estar conversando domingo sem parar. Exatamente. Se tiver alguma coisa bombástica, pode ser isso que a gente está teorizando aqui. Ou o retorno de uma personagem e, sei lá, talvez se chame-se Madison Clark, hein? Então, cara, o grupo vai estar assim, ó, pegando fogo, literalmente. Vai, com certeza vai. E a gente aguarda você lá pra gente trocar essa ideia também, né? Valeu, Luke. Valeu, galera.